Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, estou na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai estar fazendo mais um drible muito top para vocês, cara. É uma combinação de um corte com um elástico, cara. É muito massa de fazer e passa mesmo, cara. Só que tem alguns segredinhos aí. O elástico não pode ser ele certinho. Vou mostrar para vocês aí, beleza? Então, antes de a gente começar, começa a seguir meu Instagram aqui, o link está na descrição, está certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e se possível, compartilha com os amigos aí, que é muito importante para a gente poder crescer mais o canal aí, beleza? Fechou? Então, bora para o vídeo. É nóis! Galera, vamos lá para o passo a passo, certo? O drible, pessoal, no caso, é como vocês viram aí, né? Você não pode fazer o elástico completão, que é aquele elástico que a gente dá o corte, pum, né? Para a bola sair muito, né? Como se você já desse aquele, você dá aquela arrancada, né? Que a gente faz aquele elástico, pum, longo. O elástico não pode ser longo. Tem que ser um elástico curto, entendeu? Um elástico curtinho, para você fazer o elástico e você ter condição de tocar com a perna esquerda. Então, serão dois passos. A gente faz um, dois, cortando. O elástico é justamente para enganar o adversário, né? Você dá o elástico aqui e corta para poder passar dele. Serve como caneta, né? Você pode dar uma caneta também, na hora que você dá o elástico e o corte, pode dar a caneta ou simplesmente você dá o elástico e corta para sair pelo lado do marcador, tá certo? Pessoal, se você tiver com a bola em movimento, conduzindo a bola, procura conduzir a bola pertinho do pé para ficar fácil de você fazer o elástico e o corte, tá bom? Agora, se você tiver parado, não, beleza. Parado aqui, dá o elástico e corta e vai embora. Mas se você tiver conduzindo, procura manter bem próximo o pé da bola, entendeu? Condução aqui, ó, curtinha, tapa curtinha. Porque se a bola estiver longa, às vezes, na hora que você der o elástico, essa bola vai escapar, entendeu? Então, a gente precisa fazer essa condução curtinha para você poder fazer o elástico e o corte. Galera, então se liga nos exemplos aí que a gente vai estar fazendo, que é muito massa de fazer. Bora lá, hein? Galera, então, vamos lá. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí, esse drible é muito massa de fazer, não é difícil, tá bom? Mas você precisa ficar ligado nesse elástico mais curto, cara, porque senão você não vai conseguir dar o corte com a outra perna. Se você alongar o elástico, vai ficar difícil de dar o corte, tá certo? Então fica com Deus aí, um abraço e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!